Agradeço a V. Exª. Eu desejaria apenas registrar para o conhecimento da Casa que nós estamos recebendo, na data de hoje, a visita de uma delegação de senadores da Confederação Suíça. Esta delegação é presidida pelo Sr. Senador Johannes German e é integrada também pelo Senador Félix Gutzviller, pelo Senador Pirmin Bischoff, também pelo Senador Jean-René Fournier e pela Senadora Liliane Mauri Pasquier. Estão também participando desta visita ao Senado Federal do Brasil o Embaixador da Suíça no Brasil, André Regli, igualmente o Ministro da Embaixada, Jean-Pierre Raimond, e também o Secretário da Comissão de Política Exterior do Conselho dos Estados da Suíça, Sr. Florent Trippet. Já fomos recebidos, na presidência da Casa, pelo Senador Flecha Ribeiro, que representou o Senador Renan Calheiros, na conversa e na visita oficial. Também tivemos uma reunião na Comissão de Relações Exteriores, com a presença e a liderança do Senador Jarbas Vasconcelos. Também a Senadora Ana Amélia Lemos participou da reunião, muito proveitosa. E também tivemos agora uma oportunidade de recepcionar os senadores visitantes no almoço, do qual também participou o Senador Luiz Henrique da Silveira, nosso Presidente de Honra, e também o Senador Inácio Arruda, bem como o Senador Eduardo Suplicy. Foi muito proveitosa e eles estão, nesse momento, no plenário, fazendo essa visita, que gostaríamos de ficar registrada nos anais da Casa. A Excelência me permite? Pois não, Senador. E, com certeza, as relações entre o Parlamento e o Senado Brasileiro e o da Suíça se tornam ainda mais próximas, ainda mais produtivas, a partir dessa demonstração de apreço e de homenagem que prestam ao Senado Brasileiro. Muito obrigado. Nobre Senador Paulo Bauer, É preciso assinalar que a presença suíça no Brasil já data de quase dois séculos. Empresas suíças, como, por exemplo, a Nestlé, já se configuram como empresas brasileiras, tantos são os anos, as décadas, em que essa companhia suíça opera no Brasil. E o que é importante assinalar é que o empresário suíço veio sempre ao Brasil para investir, para desenvolver, para ajudar o nosso país a desenvolver-se. No nosso caso, da nossa cidade, Joinville, eu quero deixar muito claro aqui que a maioria dos imigrantes que, embarcados no navio Colom, vieram fundar a nossa cidade, a maioria era composta de imigrantes suíços, procedentes, sobretudo, da região de Schaffhausen. E os suíços deram a Joinville uma grande contribuição. Hoje, Joinville é o que é, uma cidade que tem um PIB quase do tamanho do Paraguai, que é o terceiro polo econômico da região sul. Nós devemos muito, Senador Paulo Bauer, aos imigrantes suíços. Os imigrantes suíços com grande alegria e dizer que a sua presença aqui é mais um marco para afirmar, para consolidar as relações suíço-brasileiras. A mesa... A mesa... A mesa...